Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Luciano Pires e eu estou aqui mais uma vez com o videocast Nakata, edição número 2, quando a gente vai tratar da importância de sair da média. No mercado competitivo, se você é mediano, se você joga só pelas regras, se você está na média, você é invisível. E eu vou propor a você hoje um exercício que é uma provocação só. Começa com uma constatação, o mundo é feito de gênios e de idiotas. Não dá para saber quantos são, não tem como contar quantos gênios ou quantos idiotas, mas digamos que fosse possível. Se fosse possível medir quantos gênios, quantos idiotas existem no mundo, a gente conseguiria montar um gráfico. Nós teremos como resultado essa curva, que é a curva em forma de sino. É uma curva média da estatística, a curva de Gauss, que diz assim, o mundo tem poucos gênios e o mundo tem poucos idiotas. A maioria absoluta das pessoas está no meio entre gênios e idiotas. E quem estuda esse assunto diz o seguinte, olha, o mundo só está em equilíbrio por causa desses bilhões que estão no meio entre gênios e idiotas. São esses bilhões que não deixam os gênios acabar com a humanidade em 30 dias. São esses bilhões que não deixam os idiotas acabar com a humanidade em dois dias. Portanto, eles são fundamentais. Eu fui tentar entender quem são essas pessoas, quem são essas que estão no meio entre gênios e idiotas. E descobri que são as pessoas que usam o bom senso, são as pessoas que seguem as normas, são as pessoas que trabalham por consenso, são as pessoas medíocres. Assustou, é? Medíocre, claro. Medíocre é o meão, é aquilo que está no meio, é o que está na média. Medíocre não é ruim nem bom, só é na média. E o mundo só está em equilíbrio por causa dos medíocres. Mas quem são essas pessoas? Se eu quisesse definir um homem medíocre, como é que eu faria? Eu fui buscar ajuda num livro de um sujeito interessantíssimo chamado José Ingenieros, que escreveu um livro chamado O Homem Medíocre, onde ele define da seguinte maneira. O homem medíocre é, por essência, imitativo, e está perfeitamente adaptado para viver em rebanho, refletindo as rotinas, preconceitos e dogmatismos reconhecidamente úteis para a domesticidade. Sacou? O homem medíocre, ele imita. O que os outros fazem, ele faz igual. O homem medíocre trabalha em rebanho. Ele vive em rebanho. Ele está ali quietinho, pastando, e de olho no boi do lado. Se o boi do lado andar, ele anda também. Se você perguntar para ele, por que você andou? Ele vai dizer, não sei, o boi andou, eu andei também. O homem medíocre vive apoiado em dogmas. Vive apoiado em credos. Ele se amarra àquelas coisas que ele acredita e que ele nunca contestou. E se você trouxer uma ideia que vá contra esses credos, ele vai ficar horrorizado. Ele não aceita, ele quer combater. O homem medíocre é muito útil porque ele pode ser domesticado. Eu consigo fazer com que o homem medíocre coma a comida que eu quiser. Ele veste a roupa que eu quiser. Ele compra o livro que eu quiser. Ele ouve a música que eu quiser. Ele vota no político que eu quiser. Entendeu o jogo, cara? O homem medíocre vive em rebanho. E ele pode ser domesticado. Se você é um deles, alguém está decidindo o teu futuro. Alguém está definindo por você. Alguém está fazendo as suas escolhas. Por isso é muito importante ficar atento para não permanecer na mediocridade. Deixa eu, então, propor a você um pequeno exercício. Eu vou pegar aquele nosso gráfico e vou criar dois quadriláteros. Um quadrilátero verde e um vermelho. O verde está entre gênios e medíocres, que é a área onde estão os talentosos. O vermelho está entre medíocres e idiotas. É a área onde estão os inferiores. Você sacou que tem uma escala? O idiota, o inferior, o medíocre, o talentoso e o gênio. Eu não quero gênio. O gênio dá muito trabalho. Eu quero focar nas pessoas talentosas. Olha de novo para esse gráfico e me responda. Se eu pedir para você colocar a sua carinha nesse gráfico, de que lado ela aparece, hein? Pensou? Olha do lado, esse seu amigo do lado. Sua amiga aí do lado. Se você pudesse pegar a carinha dela e colocar nesse gráfico, onde é que você colocaria? Entre gênio e medíocre? Ou entre medíocre e idiota? Se eu coloquei minha carinha entre medíocre e idiota, eu tenho que tentar migrar para o outro lado. Porque se eu estou entre medíocre e idiota, se eu sou inferior, eu estou trabalhando para quem está entre medíocre e genial. É assim. Mas digamos que você constatou que sua carinha está entre medíocre e idiota. Você está lá entre os inferiores. O que você faz? Acabou o mundo? Não, cara. Põe na tua cabeça o seguinte. Você não é medíocre. Você não é inferior. Você não é idiota. Você está inferior. Você está numa categoria da qual você pode sair. Ninguém nasce gênio. As pessoas tornam-se gênios, tornam-se idiotas. É possível fazer uma ação proativa para sair dessa área e passar para o outro lado. É possível crescer. É possível melhorar. É possível sair da média. Para isso, tem algumas dicas. A primeira, básica e fundamental. Leia. A segunda. Leia. A terceira. Leia. Comece a ler. Leia coisas diferentes. Leia para ter contato com pessoas brilhantes que passaram pelo mundo antes da gente. Leia para ter contato com ideias diferentes. Leia para poder enxergar o mundo de um ângulo diferente do seu. Leia para ampliar o teu repertório. Leia para aprender sobre causa e consequência. Leia. Outra dica. Acesse o Facebook da Nakata. www.facebook.com.br Tem uma série de conteúdos muito legais do segmento automotivo ou não. Se você tem carro, é muito legal. E se você não tem, também é legal. Ali existem pistas para outros caminhos que você pode seguir para conseguir conhecimento. E mais uma dica. Assista os videocasts Nakata. Aqui, nós vamos dar uma série de dicas de caminhos que você pode seguir. O mais importante é você lembrar claramente. Num mercado competitivo, ser mediano. Jogar pelas regras é ser invisível. Se você entra no horário e sai no horário, você é invisível. Se você atende tudo o que o chefe pede, você é invisível. Se você cumpre as expectativas do seu cliente, você é invisível. Você só vai ser visível o dia que fizer uma besteira gigantesca e todo mundo vai ver. Ou quando você fizer aquilo que se espera de um jeito que ninguém espera. Quando você deixar de ser previsível. Quando você deixar de ser medíocre. Lembra do início do programa? A mediocridade só é excelente aos olhos de gente medíocre. Pense nisso. Esse aqui é o videocast Nakata. Pura provocação. E a gente está fazendo isso para ajudar você a buscar novos caminhos. Assista o videocast. Se você gostar, cara, compartilhe. Se estiver aí no YouTube, assine o nosso canal. Coloque aqui embaixo um positivo. Coloque um curtir. Mas acima de tudo, compartilhe. Ideias só fazem sentido se forem compartilhadas. E não perca. Se você trabalha com prestação de serviços, na próxima edição, nós vamos falar sobre vender o invisível. Até lá. Legenda Adriana Zanotto